Eu não sei qual é a luta que você está passando Eu não sei qual o motivo pra você chorar assim Mas não fique em desalento, Deus está te contemplar E no momento de Deus, essa luta vai passar Tudo é Deus quem determina, tudo sabe de você Até quando vai a luta, só Deus pode responder O segredo da vitória é lutar até o fim E então quando venceres, tu cabrarás assim Eu clamei, Deus me ouviu, eu chorei, Ele viu Eu lutei e Deus me ajudou Sua graça me deu e também o seu amor No seu nome eu sou mais que vencedor Mas não fique em desalento, Deus está te contemplar E no momento de Deus, essa luta vai passar Tudo é Deus quem determina, tudo sabe de você Até quando vai a luta, só Deus pode responder O segredo da vitória é lutar até o fim E então quando venceres, tu cantarás assim Eu clamei, Deus me ouviu, eu chorei, Ele viu Eu lutei e Deus me ajudou Sua graça me deu e também o seu amor No seu nome eu sou mais que vencedor Eu clamei, Deus me ouviu, eu chorei, Ele viu Eu lutei e Deus me ajudou Sua graça me deu e também o seu amor No seu nome eu sou mais que vencedor No seu nome eu sou mais que vencedor